Aquilo da Jaque é uma pergunta, né? Você já botou aqui pra mim? Já, já coloquei. Boa noite. Nossa, tem outro ali, né? Vivendo BDSM, gostei do nome. Tem da Neissa. Tem do Vivendo BDSM. Tem da Neissa, do Vivendo BDSM e da Jaque. Jaque, deixa eu ver aqui. A Neissa falou assim que seria legal o papo com a águia. Obrigada, Neite. Papo com a águia. Vamos fazer. Por que a gente não faz essa experiência? Porque aí eu fico te dando suporte. Aí vai ser o... Um papo, um lado sem menino. A gente vai inverter aqui. É, menina. Você é menina. Você tem certeza que você quer inverter? Meu, só nesse caso. Não esquece que sou eu que vou ficar atrás de você. O problema é inverter as posições ficando na sua frente de quatro. E você com a parata na centurada. Cara, peraí. Não que não. Não gosta de invenção. Vamos ver aqui. Posso fazer a outra aqui? Estou liberado aqui pela minha diretora? Pode, pode. Vamos lá. Subnate pergunta. Uma submissa pode provocar seu dono sem provocar um mal-estar na relação? Conheço dominadores que ao serem provocados entendem que há por parte da submissa uma reclamação. Então, vamos lá. De novo. Uma submissa pode provocar seu dono sem provocar um mal-estar na relação? Conheço dominadores que ao serem provocados entendem que há por parte da submissa uma reclamação. Gente. Primeiro. Por parte. BDSM é hierarquia. Dominação e submissão. Segunda coisa importante aqui. REC-SC. São seguro e consensual. Ok. Vamos colocar tudo isso aqui nessa panelinha. O fundamental também é que o reino, no reino, valem as regras do dominante. As regras são dele, dele ou dominante, menino ou menino. Então, o dominador manda e desmanda dentro do seu reino. Obviamente que limitado pelo são seguro e consensual. Quem entra no reino do dominante é porque está de acordo com as regras dele. Ah, mas ele pode mudar as regras? Uma aqui, uma adaptação ali. De repente, entra uma submissa cadeirante. E aí ele tem que abrir mão de talvez uma coisa que ele goste muito. Por causa da submissa cadeirante. E ele abre a mão daquele tipo de regra. Porque ela tem aquela limitação e ela não vai poder fazer daquilo. Fazer... Por exemplo, todas as submissas têm que se ajoelhar. Uma submissa cadeirante vai ter uma certa dificuldade nesse quesito. Certo? Então, é uma limitação. Então, ela pode ser colocada no chão, se está no chão. Está na cadeira, não dá para ficar saindo da cadeira, indo sem ajuda, provavelmente. É uma limitação. Mas as regras são dele. Então, ele faz a exceção para caber as regras dele. Para caber, para determinada pessoa poder entrar no reino se for do interesse dele. O que não pode é ele trocar, ele subverter tudo o que ele acredita para... por causa de uma gostosinha que está chegando. Muitos cometem esse erro. largam das outras por causa de uma novata. Não é assim que se faz. Você tem um reino e você tem que gerenciar o seu reino. E também, a parte que se submete não tem obrigação nenhuma de ficar num reino onde ela não seja suprida das suas necessidades. Então, se de repente ela chega e o dominante inventa uma regra nova ou tem uma nova vontade, entre aspas, e se ele tentar uma negociação daquele item específico, daquela novidade e não for para a parte que submete e ele achar fundamental, a parte que submete muda de reino. Ela sai. Ok? Então, isso tudo posto, a gente vai na questão da provocação. Provocação é uma palavra complexa, porque você pode dar várias conotações para ela. Conotação para quê? Conotação daquela pessoa que provoca a outra para ter uma reação violenta? Ou uma provocação contextualizada, no caso das escravas ou das brates, ou das switchers, normalmente, que provocam os seus senhores no sentido de obter uma reação contextualizada de punição, disciplina, de serem dobradas e tal. Então, existe uma diferença sutil entre a provocação contextualizada dentro de um contexto armado, parametrizado, certinho. Então, dentro deste espaço, você pode até xingar, gritar e não sei o quê. Aguinha, por exemplo, eu deixo vir o lado brate dela, sabe quando? Você vai falar ou eu falo? Vai, águia sem filtro, sua chance. Eu? Vamos ver se ela fala. Eu não lembro disso, então. Não? Eu sempre lembro você da orelhinha assim, eu falo, pode soltar a brate agora, o demônio que existe em você. Fala? Conta para eles. Quando eu estou amarradinha? O que mais? Quando eu estou presinha na cama? O que mais? Só? Fala. Vai contar. Águia sem filtro. Águia sem filtro. Águia sem filtro. Aproveita. É que eu estou tímida hoje. Está tímida hoje? E você, como é que você vai fazer o águia, o papo caguinha, se você está sentindo? Mas o que você quer que eu fale mais? Só estou falando aqui da provocação, que você gosta de provocar e eu estou dizendo que a sua provocação é bem-vinda quando você está dentro de um contexto. amarrada, mudaçada, vendada, plugada e com 105 quilos de dono em cima de você falando na sua orelha. Vai, bratezinha. Me provoca agora. Mas eu falei. Você só colocou o resto e todos os detalhes. Yes. É isso aí. Diversão todo o tempo. Então, por quê? Porque eu não admito falta de respeito comigo fora do contexto. Faltou com respeito, pega suas coisinhas e zarpa para casa. Eu digo essa palavrinha sutil com quatro letras. Vaza. Sai da minha frente. Simples. Eu não quero. Por quê? Porque eu, na minha condição, não gosto de ser desrespeitado. Pronto. Quer. Ah, mas é uma brate. Eu. Mas é uma brate. É uma escrava. É uma suíte. Ela é rebeldinha. Então, eu sabendo disso, eu já conheço, já mapeei e vou trabalhar nos gatilhos. O que você levanta esse dedo? É que a Frodite, ela fez uma pergunta na semana passada sobre essa questão da rebeldia. Então, eu queria emendar essa pergunta aqui porque ela tem muito a ver com essa questão da submissa provocar. Ah, tem uma pergunta? É que ela fez na semana passada e ela perguntou se a gente tinha respondido. A Frodite, a gente não tinha conseguido responder, mas acho que eu vou emendar. Tá aqui, né? Mas você não colocou na lista. Não, mas tá aqui comigo. Ah, você não passou. É porque eu tirei e print. Porque tava caindo, não deu tempo pra eu te passar. Foi daquelas que você printou e não soltou. Ela mandou de novo? É, aí deixa eu falar aqui então. Vou te falar que você responde na sequência. Sabe que são 20 horas e 57 minutos, né? Ok, mas é só você emendar. Ó, a Frodite pergunta. Minha pergunta foi. Sou submissa e meu marido, Dom. Bom, ele está começando agora no BDSM e gostaria de saber como eu atiço ele, como eu faço ele agir mais como dominante, libertar mais o lado dominador dele. Sou do tipo rebelde e gosto de sentir o peso da mão e da corrente. Então ela é do tipo que gosta de provocar, que gosta de ser colocada no chão. Mas só que é o seguinte, o problema é crítico. É muito complicado construir o parceiro, fabricar o parceiro, principalmente se o parceiro é dominante. Por quê? Porque se você chega pra ele querendo que ele seja seu dominante, você vai estar dando muito poder pra uma pessoa que não está preparada pra esse poder, pra lidar com o poder. E eu digo que das coisas mais complicadas pra um dominante aprender e que levam muitos anos de estrada, erros e acertos, é a se lidar com o poder. Lidar com o poder é complicado. Já disse Lord Auston, né? Se o poder pode corromper, o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder pode corromper. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, se você chega pro seu parceiro que te conhece, você chega e dá um montão de poder pra ele, você tem um problema. O que eu acho que, voltando inclusive nessa questão das regras e na questão de apresentar pro parceiro, e daqui do comentário dessa última questão, que eu acho que eu vou até emendar nessa, sobre a pessoa falar pro seu parceiro que quer brincar, apresenta como um fetiche, como um prazer sexual de cama. Dê prazer limitado à cama pra pessoa. Visita sex shop, veja filminhos. Não coloca a coisa do poder como um todo porque o indivíduo pode pirar na batatinha. Você pode depois falar de BDSM e o dominante vai ter que dar os seus passos porque quer. O dominante, ele vai fazer a estrada, ele vai percorrer a estrada do dominador, se assim for da vontade dele. E é uma estrada solitária. Eu acho também, Alfredice, assim, eu acho que a melhor coisa é sempre conversar. Eu acho que você pode esclarecer pra ele que você gosta de algo, assim, mais com pegada, mais forte, de ser colocada de joelhos. Acho que você pode explicar pra ele que você realmente tem uma natureza rebelde, que precisa ser domada. Eu entendo perfeitamente isso. E, enfim. Mas se você não quer chegar pra ele e dar essa letra, assim, de forma direta, eu vou dar uma dica que eu já dei em outras ocasiões aqui. Quando eu, por exemplo, quero experimentar algo com ele, ou eu vejo algo em filme que me deixa excitado e tal, o que eu falo? Eu chego pra ele e falo assim, Cara, mas essa... Que filme legal! Que filme legal! Dá uma olhada nesse filme, olha lá! Não, pode ser tanto... Pode ser tanto um filme... Isso aqui? Então, assim, pode ser tanto um filme kinky, sabe? Um filme especificamente, assim, de mais sexual, de mais prático. Ou pode ser uma simples cena de filme. Às vezes, assim, um filme que nem tem uma conotação fetichista ou sexual, mas tem uma cena, sabe? Uma cena mais quente, assim, ou... Então, assim, comece a pegar essas cenas de filme, fotos, filminhos, que você acha bacana, e chega e manda pra ele, sabe? Manda pra ele, ninguém quer nada. Olha aqui, amor, olha que legal isso aqui, sabe? Isso também pode servir pra submissa ali que perguntou, pra Subinati, né? Ela pode provocar seu dono sem provocar o mal-estar. Pois é! Entendeu? Então, isso são formas de você mostrar pra ele o tipo de coisa que você gosta, sem ter que falar diretamente, eu gosto disso. Se você não quer falar diretamente, então comece a dar esses sinais pra ele. Comece a mandar fotos, filmes, que contenham cenas, situações, que fazem você ficar citado. Só pra fechar a pergunta da Subinati, ela perguntou, uma submissa pode provocar seu dono sem provocar o mal-estar na relação? Então, gente, falamos sobre essa coisa de falar de como o parceiro lida com as coisas. E o parceiro dominante é o dono da área. Então, cuidado pra quem tá trazendo um parceiro dominante pra brincadeira, que você regule o poder que você vai dar pra ele. cuidado, jogue a coisa no campo dos fetiches. E no caso específico da Brat, da pessoa que gosta de provocar, muito cuidado pra não passar do ponto da provocação para um contexto específico, do que o desrespeito. Eu não admito o desrespeito. Eu tenho controle, inclusive, até na hora que eu vou... Pra ser provocado, tem que ser dentro de um contexto que eu armo. Meu reino, minhas regras. Simples assim. Então, é só ter isso em mente. Porque se alguém me provoca fora do contexto, eu não entendo como reclama... Desculpa, eu não entendo como reclamação. Eu entendo como desafio e eu entendo como desrespeito. Pra mim, é fim de história. É vaza da minha frente. Porque eu quero pessoas que se submetam a princípio. Então, tem que ser submissa. Ah, mas eu sou Brat. Legal, ótimo. Então, se você quiser que eu ative o seu lado do Brat, é dentro das minhas regras, do meu jeito. Eu vou descobrir quais são os seus gatilhos e vou ficar apertando eles toda hora. Mas não é vir pra cima de mim e me desrespeitar. Joga café quente no meu colo. Cuidado, hein? A Mayra falou, opa, eu ouvi Brat. Ela falou, sempre digo isso, ser Brat não é ser sem educação, não é faltar com respeito. É isso aí. A Mayra lembrou da do café. A do café é uma história que já é antiga, de uma maluca que jogava café pra provocar o dono dela. Essa do café... Meu Deus. Meu Deus. Jogar café é foda. Porra. Costa dos seus dentinhos todos assim, no mesmo lugar da boca, suas partes conectadas no corpo. Jogar café no meu colo pra você ver o que acontece. Queimar na hora que chegar no meu... Não, eu já dei realmente café nele, gente. Não, mas não vou provocar. Mas se bem que eu provoquei muito mais dano sem querer em você do que você em mim. Essa noite, por exemplo. Ela me sacaneia todo dia no... Na hora do banho, bota água fervendo. Eu chego lá, tá rolando uma canja de águia. Gente, mas eu amo banho quente. Fumegando. Abre o chuveiro, aquela fumaça assim, pra... Na cara, eu... Não, é um problema, porque ele gosta de banho frio. Eu gosto de banho fervente. Você quer fazer um chá de gladinhos? É isso? Ai, cara, é tão bom. É, chá de gladios. Gladios no vapor. Ai, ai, ai. Ai, a Maira, camisa de força na pessoa. Também acho, Maira, também acho. Bom, bom. Neisa pergunta. Durante a sessão, existe uma... Durante disso, por favor, você tem algum comentário nesse Instagram? Que eu só tô vendo correr aqui o negócio. Calma, calma. Só pra não pular os comentários. Aqui, a Afrodite Anônima, obrigada, coisa boa encontrar vocês nessa internet. O prazer sempre é todo nosso. Ó, que bom ouvir isso, tá? Tá, Afrodite. Pois é, Águia. Eu tento provocar e me colocar à disposição, dar poder. O que rola é que quando eu tenho que pedir ou falar, explicitamente perco tesão. Pois é, eu entendo isso. É meio chato. Mas às vezes, como vocês estão começando, vocês estão iniciando nas práticas BDSM, pelo que você falou com a gente, então acho que é normal nesse início, você ter que conversar certas coisas com ele. porque ele precisa te mapear. Se você não fala com ele claramente algumas coisas, ele pode ficar assim, cara, ele pode pensar assim, ah, eu não vou... A verdade sempre libera. Eu não vou pegá-la com muita força, porque eu posso machucá-la, pode não gostar, enfim. Você precisa dar certas bases pra ele, pra ele entender o seu prazer, entender os seus limites. Agora, com o tempo, aí isso já é outra história, mas agora no início, se vocês estão começando, se ele tá começando, você precisa dar alguns sinais pra ele claros, e uma boa conversa às vezes faz falta, entendeu? É verdade. E usa, além da conversa, de você passar pra ele lá o que você gosta, o que realmente dá tesão, usa essa tática das fotos e do filminho. Ó, dá certo. Eu uso com ele até hoje, a gente tem nove anos de relacionamento, ele mapeou de várias formas. E ela me surpreende às vezes. E até hoje... Eu fico de assim, ó. E até hoje eu surpreendo ele, e ele me surpreende. Até hoje a gente descobre coisas do nosso prazer, entendeu? Sim! Então, imagina vocês que estão começando agora. Se eu com ele, e a gente já vive essa questão do BDSM, dos fetiches há tanto tempo... O último, a minha reação foi assim, sério mesmo? Sério? Tem certeza? Pois é. Desse jeito? Então imagina pra vocês que... Posso contar pra eles o que foi? Não, não. Imagine vocês que estão começando. Então, sabe... Hashtag Águia Sem Filtro. Se vocês não fizerem pressão... Eu sei que às vezes é chato a gente ter que conversar sobre algumas coisas, mas é necessário. Principalmente pra quem tá começando. Ele precisa mapear você e conhecer você. E pra isso, você tem que falar. Ou manda esses sinais de filminho e foto que dão certo. A Mayra sabe disso, porque ela faz isso com o dono dela também. É verdade. É isso aí... É isso aí... A Mayra falou, banho quente é a melhor coisa que tem. Sabe o que tem? Ó, a Subinácia... E ela mandou, ó... Hashtag Águia Sem Filtro. Gostam mais de você sem filtro de mim. Que eu já sou sem filtro por natureza. É, você já é sem filtro. Agora estão gostando de ver você sem filtro. Ó, a Subinácia também... Façam pressão que ela conta com o último vídeo. Pois é. A Subinácia também falou aqui. Obrigado, senhor. Obrigada, Águia. Se você... Se a gente... Quando... Por que você não faz uma promessa assim? Faz uma promessa assim. O dia que a gente tiver... Bater... Sem... Sem... É... Sem pessoas vendo a gente no YouTube. Ao mesmo tempo, você fala. O vídeo. Eu não. Você quer pôr promessa pra eu fazer? Claro. Eu que tenho que fazer a promessa? É verdade. Eu quero te botar na... Eu que vou pro fogo quente, né? Ou fogo quente? Não, pro fogo, né? Fogo quente. Fogo quente é ótimo, né? Um pleonazo. Não vou nem falar. Eu podia fazer banho quente. Seu banho fervendo. É que eu pensei em uma coisa e falei outra, pô. Banho infernal. Bom... Então, ó. A Subinácia falou assim. Obrigado, senhor. Obrigada, Águia. Estão formando um diabinho. Meu dono agradece. E você? Ela gostou das dicas, do filminho e das fotos. É isso aí. Falei pra você. Tem mais comentários? Vê aí pra gente ir pro próximo. Pera aí. Não, aqui não tem mais comentário. Ai, que fome. Tá me dando fome. Depois eu vou ensinar vocês a usarem fit isolante. Isso aqui é legal. Tem umas técnicas. O dia eu vou ensinar vocês a fazer umas coisas com isso aqui. Fite isolante. Ó, a Mária falou, ó. Essa do vídeo dá certo sempre. É muito boa. É, bom. Acabou? Acabou.